Nós vamos agora falar de alianças, isso mesmo, alianças. Você tem uma aliança aí no seu dedo? É, uma aliança é uma peça que simboliza união e até mesmo romantismo. Já estamos bem próximos do dia dos namorados e nós não vamos deixar tudo para a última hora não. Conheça algumas curiosidades quando o assunto é aliança. Ela tem origem na palavra latina aligare, que significa compor ou ligar-se-á. Simboliza e mostra a união entre duas pessoas que se amam. O uso da aliança de casamento tem diferentes relatos em virtude de aspectos culturais, religiosos e históricos. O povo egípcio é identificado como um dos primeiros a utilizar os chamados anéis do amor. O hábito remonta a 5 mil anos. Eram confeccionados em couro ou tecido. Simbolizavam a vida eterna e a imortalidade do amor. O imperador Alexandre, o Grande, foi quem introduziu o hábito das alianças de casamento na Grécia. Eram fabricadas com ferro imantado para, conforme a crença dos gregos, assegurar a conexão eterna dos corações do esposo e da esposa. E a manutenção da atração de um pelo outro. Além disso, a aliança demonstrava cuidado e afeto. O uso da aliança pelo povo romano possivelmente foi adotado depois que conquistaram a Grécia. Após o mundo grego-romano se converter ao cristianismo de Roma, colocar a peça na mão esquerda passou a ser obrigatório para os casais. Na Europa, séculos atrás, a aliança tinha o nome de anel de poesia. A peça era oferecida a uma pessoa querida, como uma afirmação de promessa, fidelidade e amor. Atualmente, a aliança é um compromisso de casamento eterno. Cinco curiosidades sobre a aliança. A aliança é símbolo da união de duas pessoas que se amam e que pretendem seguir juntas uma vida repleta de felicidade e conquistas. Mas, além de todo o romantismo, ela tem muitas curiosidades. Simboliza o infinito. Como é um círculo, figura geométrica que não tem começo nem fim e nunca termina, a aliança é o símbolo do para sempre. As duas alianças colocadas lado a lado formam um oito deitado. Esse oito é o símbolo do infinito aplicado pela filosofia, matemática e teologia e quer dizer que não tem limite. A vena amores e o dedo anelar. Os egípcios acreditavam que o anel do amor devia ser usado no quarto dedo, pois ele ligaria uma veia especial diretamente ao coração da pessoa que o usava. Os romanos também acreditavam nisso e denominaram essa veia como vena amores. Apesar de romântica, a crença foi desmentida pela ciência. A aliança de diamante e o amor indestrutível. Como é a pedra natural de maior resistência e é uma das mais preferidas entre as gemas preciosas, por causa dessa durabilidade, o diamante representa a indestrutibilidade do compromisso do casal e do casamento. A aliança mais cara do planeta. A atriz Elizabeth Taylor ganhou do seu então marido, o ator Richard Burton, a peça mais cara do mundo. A joia possuía um diamante de 33,19 quilates e o seu preço foi de aproximadamente 8,8 milhões de dólares. Aliança de compromisso. Esse costume é próprio do Brasil. Os casais usam alianças de compromisso ou de namoro antes da de noivado e casamento. É uma prática ainda pouco difundida em outras partes do mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto